Isso, tô de volta depois de muito tempo, não é mesmo? Tá gravando isso aqui? Tá gravando? Eu já desaprendi até como é que grava. Depois daquela edição do vídeo de Notre Dame, eu espero muito que vocês tenham assistido, tá? Porque foi um vídeo muito legal. Deu trabalho pra editar? Deu! E teve ainda também o final da edição do meu vídeo sobre o Lego da Grande Pirâmide. Ele foi finalizado depois de muito tempo, depois de editar mais de 17 horas de vídeo. Ele está liberado lá no meu canal de Egiptologia, tá? Pra quem quiser assistir o vídeo, é só clicar aqui no card. E depois de tudo isso, peguei uma dengue. Então vamos correr, né? Para recuperar o tempo perdido. E nesse meu retorno aqui, estou trazendo pra vocês uma notícia sobre uma descoberta arqueológica que foi feita no centro da Polônia. Deixa eu botar aqui um negocinho para botar o laser. Essa descoberta foi feita aqui nessa região da Polônia, num lago seco perto de Papua Biscuque, onde, entre os anos de 1200 a 435 antes da Era Cristã, eram as terras do povo da cultura Lusaciana, que viveu nessa região entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. E assim, resumindo, basicamente, o que rolou nesse local é que no ano de 2023 foi feita uma pesquisa de arqueologia. E na ocasião, foram encontrados artefatos feitos de bronze. E isso, por si só, é bem legal, porque, obviamente, eu já vi as fotos de alguns desses artefatos e são bem bacanas. E além desses artefatos feitos de bronze, também foram encontrados esqueletos que foram datados como sendo de entre o ano 1000 e o ano 400 antes da Era Cristã. E existe uma grande possibilidade de que este local aqui tenha sido utilizado para sacrifício humano. E assim, já salientando para vocês, essa descoberta aqui tem datações bem diferentes uma das outras. Teremos, por exemplo, os restos humanos serão de uma época e os objetos de bronze serão de outra época. Então, vai ter uma diferenciação aí. Só salientando, porque pode confundir um pouco. E esse tipo de datação está ocorrendo nesse local, porque estamos falando de um sítio arqueológico que foi usado várias vezes ao longo do tempo. Ok? Beleza? Pois bem, antes de dar continuidade a esse vídeo, é hora de me apresentar, né? O clássico se apresentar aqui. Olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou o Arqueóloga e eu tenho dois canais aqui no YouTube dedicados a falar da arqueologia. Esse aqui, o Arqueologia Pelo Mundo, e eu também tenho um canal secundário que é dedicado exclusivamente a falar sobre a arqueologia do Egito, a falar sobre a história do Egito Antigo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, é só clicar no link que está aqui no card, certo? E, como sempre, eu preciso avisar para vocês que nesse vídeo vai aparecer partes de corpos humanos. Na verdade, são partes do osso da mandíbula, tá? Visualmente não tem nada de mais, mas, como sempre, eu preciso avisar, não é mesmo? Mas, enfim, bora lá falar sobre a descoberta. Essa descoberta aqui, ela foi feita por um grupo de pesquisa de história com o auxílio de detectores de metais. E já explicando logo, aqui é um grupo voltado para a pesquisa histórica, e eles utilizaram detectores de metais. Às vezes, tem gente que me escreve perguntando se pode usar detector de metal para procurar sítios arqueológicos, gente de fora da arqueologia, tá? E, assim, poder você pode. Vai dar certo? Não sei. Mesmo que vocês encontrem, vocês não podem escavar, tá? Porque vocês estarão cometendo um crime. O que vocês podem fazer é, se por acaso se depararem com algum sítio arqueológico, vocês precisam procurar o IPHAN da cidade de vocês, tá bom? Não mexam em nada porque é crime. Certo? Não façam isso. Entre em contato com o IPHAN e pergunte como é, o que faz e tal, por favor. Não mexam em sítios arqueológicos e tomem multa. Não façam isso. Voltando para o assunto, assim que o sítio arqueológico foi encontrado, esse pessoal chamou, então, uma equipe de arqueologia. E depois da pesquisa, mais de 500 artefatos de bronze, sem contar os ossos humanos e outros materiais arqueológicos, foram encontrados. E todos esses achados juntos colocam esse sítio arqueológico como um grande exemplo das atividades rituais do período Lusaciano. Esse é o nome do período histórico ao qual essa descoberta pertence. E nessa imagem aqui, que eu trouxe para vocês, nessa aqui especificamente, o que vocês estão vendo é o que a gente chama de estatigrafia. É a estatigrafia do sítio arqueológico. E o comum não é geral, porque algumas estatigrafias estão muito, como é que dizem, bagunçadas, mas o comum é que cada partezinha da estatigrafia, aqui ó, eles até marcaram, tem o rosinha aqui, o branco, o verdinho, o branco, o rosinha, é uma fase de ocupação, um período de tempo, e por aí vai. Tem que ter olhos treinados para identificar as informações presentes em cada estatigrafia. Essas imagens, inclusive, eu tirei do artigo que resultou, que é resultante, perdão, dessa pesquisa, tá? O qual, claro, está no comentário fixado para quem tiver interesse em ler. E como eu já comentei, foram mais de 500 artefatos de bronze que foram encontrados no local, tá bom? E foram datados como sendo pertencentes entre o ano 600 e 500 antes da Era Cristã. E dentre esses artefatos que foram encontrados, estão ornamentos para braços e pescoço, ou seja, o que a gente chamaria de pulseirinhas e colares. E também foram encontrados artefatos que são associados a mulheres. Eu não lembro bem exatamente o que era, porque eu já li esse artigo tem um tempinho, foi bem de antes de eu ficar doente por conta da dengue. Mas era mais ou menos algo a ver com o uso ritual por médiuns, alguma coisa assim, tá? Ah, eles também encontraram objetos que eram feitos para cavalos, então temos aí uma série de objetos tendo diferentes finalidades que foram colocados nesse sítio arqueológico. E na imagem anterior eu mostrei algumas coisinhas aqui que lembram fibras vegetais. Pois bem, é porque os vestígios de vegetais junto com os metais, então aqui que vocês podem ver na imagem, junto com os metais sugerem que as oferendas de bronze foram embaladas em cestos feitos de casca de bétula além de enrolados com musgos. Então, nessas fotinhas aqui que eu trouxe para vocês dá para ter mais ou menos uma ideia do contexto em que esses objetos foram encontrados. O bronze normalmente a gente identifica pela coloração no sítio arqueológico, tá? Eles ficam com uma coloração meio esverdeada. Tipo a medalha das Olimpíadas. ou dó. Mas aqui tem como vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que estavam esses objetos, tá? E esse colar aqui ele é interessante porque dentre os artefatos que foram encontrados está este colarzinho maravilhoso que vocês estão vendo aí e possui várias contas intercaladas com pingentes que lembram a forma de uma cauda de andorinha e não sou eu quem está definindo dessa forma. Foi no próprio artigo que eles falaram que lembra uma cauda de andorinha. Não sei se tem um significado especial para a Polônia mas ou é para que todo mundo entenda porque eu falaria que é rabo de peixe mas não sei eu não entendo de joalheria mas ele está aqui bem bonitinho aqui mais detalhes deles desses pingentinhos essa imagem aqui está muito ruim porque eu tive que ampliar infelizmente eu não encontrei ela maior eu tive que retirar diretamente do artigo mas de acordo com os pesquisadores nesse colar aqui tem uma conta feita de vidro aqui está a continha de vidro que eles citam e as análises desse material apontam que a sua origem é da região do Mediterrâneo Ocidental mais especificamente em algum lugar entre a Itália a Croácia e a Eslovênia e de acordo com os pesquisadores esse material ele chegou à região da Polônia atravessando a Alemanha Oriental deixa eu abrir aqui o mapa para vocês para que vocês tenham uma ideia do que é que eu estou falando pronto aqui de acordo com o artigo aquele o material daquela continha saiu de algum lugar daqui da Itália Croácia ou Eslovênia e atravessou a Alemanha até chegar à Polônia tá tipo saiu de algum lugar por aqui dá pra ver o mouse dá saiu de algum lugar por aqui e subiu atravessando a região da Alemanha até chegar à Polônia foi simples assim e assim o legal dessa pesquisa é que eles empregaram a Arqueologia Experimental que é uma arqueologia que testa materiais para se fazer artefatos antigos para tentar replicar artefatos antigos e eles fizeram uma réplica desse colar aqui está ele maravilhoso está aqui a modelo utilizando o colar e simulando como ele teria sido colocado no ato do sepultamento inclusive a quem se interessar por vestimenta histórica e Arqueologia Experimental tem o canal da Poline que é o modista do desterro sigam lá assistam os vidinhos que ela tem muito material bacana eu queria ter a proatividade dela mas eu não tenho me sinto muito irresponsável toda vez que eu vejo o canal da Poline mas visitem lá o canal dela porque ela fala muito sobre a questão de vestimentas históricas arqueologia experimental e tutupom esse colar ele foi encontrado junto a grandes alfinetes em metal que são esses aqui que está simulado na vestimenta da modelo e tanto o colar como esses alfinetes estavam acompanhados por outras joias que podem fazer parte de um traje feminino por isso que escolheram uma modelo para simular como é que se vestiria e tal e assim reiterando nessa imagem a modelo não está utilizando os artefatos originais são réplicas e assim existe uma probabilidade de que essas joias pertenciam a médiuns mulheres que eram médiuns também foram encontrados brincos que provavelmente são originários do oeste da Ucrânia bom aqui está a Polônia e a Ucrânia está bem aqui do lado vamos lembrar que essas divisões políticas existem nos dias de hoje mas no passado não fazia a menor diferença o que existiam de certa maneira eram fronteiras culturais tá então esses povos aqui não existia a Alemanha a Polônia a Ucrânia a Rússia e tal esqueçam tudo isso aliás eu sei que vocês sabem disso mas mas é porque às vezes as pessoas não relacionam que não é porque um sítio arqueológico foi encontrado na Polônia que esse grupo que viveu na Polônia ele não estaria presente em outros lugares tá não é à toa que essa descoberta mostrou que alguns objetos advêm de outros lugares do continente europeu certinho gente vamos lembrar sempre disso eu acho que esse é o hino desse ano aqui desse canal sempre lembrar vocês que fronteiras as fronteiras políticas que temos hoje não existia no passado tá e ao total foram encontrados os restos ósseos de 33 pessoas incluindo adultos adolescentes crianças e bebês sendo tanto homens como mulheres o que vocês estão vendo aqui são mandíbulas tá aqui é a mandíbula de uma criança de cerca de 10 anos de idade aqui é de um adulto masculino e também aqui é de um adulto masculino tá eu já contei pra vocês que uma das coisas que eu mais odiava quando eu saia campo né ainda estudava e tal uma das coisas que eu mais odiava era analisar dentes arqueológicos eu não suportava eu odiava tanto aí quando eu entrei no mestrado eu cheguei pra professora a minha professora de bioarqueologia disse professora olha tu sabe que eu gosto muito de bioarqueologia mas se tem uma coisa que eu não suporto é analisar dente e ela olhou pra minha cara e disse é é maestra aí eu disse é aí sabe o que ela fez me fez um semestre inteiro ficar decorando sobre os dentes ah inclusive o que eu falo de eu não gostava de analisar dentes eram dentes a detenção de crianças porque tem uma série de especificidades que eu não gostava aí eu estudei o semestre inteiro dentes de criança toda vez que eu vejo um dentinho de criança eu lembro disso tá como eu disse foram encontrados os restos ósseos de cerca de 33 pessoas e a datação por rádio cabono dos ossos apontam que eles são datados de entre os anos 1040 e 780 780 antes da era cristã ou seja né reiterando eles estão ali dentro do arco temporal da cultura lusaciana que eu citei no início desse vídeo eu acho que ao longo dele não lembro e outro detalhe é que os ossos que foram encontrados os restos ósseos ou menos né que foram encontrados não possuem indícios de trauma ou corte no entanto a equipe de arqueologia encontrou indícios de que essas pessoas foram usadas em um ritual de sacrifício humano onde seus corpos foram depositados nos pântanos no vídeo anterior eu falei para vocês sobre a descoberta de uma tumba que estava tampada por três grandes pedras e essa tumba ela foi construída nos pântanos nos pântanos da Inglaterra e aqui temos o uso de pântanos para depositar corpos provenientes de sacrifício humano ou seja temos um pântano que foi utilizado em um contexto de ritual de sacrifício humano e um ponto interessante dessa pesquisa é que por conta da datação desses ossos a probabilidade é que existe um intervalo entre a época em que essas pessoas foram depositadas no pântano e a época em que os metais foram colocados ou seja existe uma possibilidade de que por uma época pessoas independente da idade eram sacrificadas e depositadas no pântano em um contexto ritual só que então elas foram substituídas por artefatos de metais principalmente o bronze e outros tipos de artefatos por acaso foram encontrados há exemplo de um objeto que foi feito de chifre cuja datação aponta que ele é dentre os anos 760 e 410 antes da era cristã eu não coloquei aqui a foto desse artefato porque eu acho que ele não está nem presente no artigo e além desse artefato dessa ferramenta feita com chifre foi encontrado também aliás foi encontrada uma ponta de lança feita de sílex em resumo essa região de Papu Biscupe ela abre uma oportunidade de se entender as práticas sociais e rituais desse povo que viveu nesse local no caso o povo da cultura loussaciana e também nos abre uma oportunidade de entender de ter uma compreensão da complexa interação entre o uso de objetos votivos rituais no caso com o sacrifício humano essa é uma pesquisa interessante o artigo é basicamente para falar o que foi encontrado sobre as análises e tal mas é interessante para se saber um pouquinho sobre como eram as práticas não só ritualísticas a ver com sacrifícios humanos mas também as práticas funerárias relacionadas com isso é bacana a gente pensar por exemplo qual era a ideia por trás do sepultamento talvez sacrifício de uma médium e para ela ser depositada nos pântanos eu não conheço a história dessa cultura a cultura loussaciana mas eu achei realmente bem interessante até porque como eu comentei no vídeo passado na Europa tem vários pântanos e eles estão relacionados justamente com essas práticas de sacrifício humano e tal e também é interessante ver que por toda a Europa temos esse tipo de prática de sacrifício humano relacionada com os astufeiros os pântanos e tal então bacana sair um pouquinho da minha zona de conforto eu acho que esse ano eu estou trazendo muito os aspectos de arqueologias de lugares que eu nunca tinha falado antes no caso aqui temos a Polônia eu falei recentemente da China e por aí vai não é mesmo gente mas vamos lá se gostou deixa seu curtir e caso ainda não seja inscrito no canal por favor se inscreva é muito importante para mim certo até mesmo para não perder nenhuma novidade tá bom e o artigo que eu consultei para fazer esse vídeo está no comentário fixado tá certo gente muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais estou feliz por estar de volta de novo porque toda hora eu somo porque eu fiquei com o pé na cova mas enfim gente tchau